Ai, que inferno da Betina que tá toda hora aparecendo nas publicidades do meu vídeo! Dona Betina, o que a senhora tá querendo aqui? Eu, hein, que saco! Mas, ó, se ela aparecer aqui nas publicidades do meu vídeo, tu não pula não, tá? Porque eu preciso de dinheiro, então você ganha dinheiro naquele YouTube com essas publicidades que aparecem, tá? Então se ela aparecer, tu não pula não, atura ela uns 5 segundinhos, tá bom? Beleza! Vamos lá, gente! Quem é essa Betina que toda hora tá aparecendo aqui no YouTube? Ficou famosa nos anúncios da internet, a bicha chegou agora e tá mais famosa do que muita subcelebridade aí! Mas, gente, eu tava aqui vendo, por que o povo tem tanto ranço da Betina? Vamos lá! Pra você que não tá entendendo Dona Betina, gente, é uma menina que tá aparecendo em todas as publicidades aqui do YouTube! Quando você vai ver um vídeo de como fazer cocô, tá lá a cara da Betina te dando dicas de quê? Como ser milionário! Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí! Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, tão nove, começando com muito pouco! Mas sabe o que chama a minha atenção? Não! É que o que eu fiz não é nenhum segredo! Eu vivo falando por aí pra todo mundo! Eu comprei ações! É mentira! Na bolsa de valores! Não foi sorte! Eu não herdei uma bolada! Nem ganhei na loteria! Comecei com 19 anos e 1.520 reais! Três anos depois, tenho mais de um milhão! Você é o bichão mesmo, hein doido! Deixa eu vir pra cá pra luz! Porque eu sou pretinha, senão vocês não vão me enxergar, né? Morri! Betina, gente, é uma menina de 22 anos, né? Que chegou nessas publicidades do YouTube, dizendo que conquistou seu primeiro milhão! Ela fez um milhão de reais com 22 anos! Aí você deve parar, olhar tua vida e se sentir o pior, mais ruim do que um cocô, cavalo do bandido! Porque tu fica assim, gente, como que uma garota de 22 anos tem um milhão de reais? É, Kate, eu tenho 22 anos e 2 reais e 94 centavos de patrimônio acumulado! Ninguém acha normal eu ficar em casa no final de semana e não poder sair! Explica, Betina! Fui lá ver, né? Aí a bicha, gente, ensina a conquistar um milhão de reais! Com o quê? Ações! Mas tem gente nesse Brasil que não sabe nem o que são ações! Aí você começa a se sentir, tipo assim, Gente, nem sei que curso da faculdade eu vou fazer, a garota já tem um milhão de reais! Como assim, né? Aí tá, né, gente? Betina disse que o pai dela, né, deu dinheiro pra ela começar! Falei sim com o meu pai, e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa! Betina! Já ali um ponchão, Betina? Já servi um café, Betina? Já trabalhou, Betina? Aí o povo já começou a ficar naquela! Hum... Será que o pai de Betina é rico? Porque, gente, meu sonho de vida! Era ter um pai dono de uma multidacional! Gente, o quê? Não julgo Betina não, meu amor! Porque se eu tivesse um pai rico, nessa hora, você acha que eu ia estar aqui sentada? Com essa toalha podre na cabeça? Duvido! Estou em Paris agora! Bem chique, com óculos escuros, fazendo a cara de nojenta no Instagram! Tu acha que eu ia estar aqui? Suando do jeito que eu tô, suando? Duvido! Mas Betininha disse que o pai dela deu um dinheiro pra ela começar! Ai, meu amor! Aí a gente começa a pensar assim, assim é mole! O pai dono de dinheiro, né? Mas tudo bem! Não vamos tirar o mérito de Betina! Por quê? Betina, a gente ficou rica porque ela pegou o dinheiro dela e investiu em ações! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só que, eu acho que tem um grande problema com Betina! De duas partes, tá? A primeira, as pessoas se espantam, sim, em ver uma pessoa com 22 anos com um milhão de reais! Sim, isso choca! Porque é algo que não é considerado normal! Infelizmente! Não é algo considerado normal! Quando você vê, principalmente, uma mulher de 22 anos com dinheiro, a pessoa já logo acha que... Tá com algum velho, tá namorando algum velho, algum velho tá bancando, tá se prostituindo, ou as pessoas acham que o pai é rico! Se eu tenho mais de um milhão de reais na minha conta, é porque eu mereci! Eu mereci! Agora tu acha que uma pessoa que é rica, que tem bufunfa, vai dar fórmulas de como ela ganhou dinheiro, gente? Pô, não tá dando nenhuma bala pra ninguém na rua, tu acha que alguém vai passar fórmula de como ficou rico? Dona Betina! Betina tá lá! E sabe o que a Betina tá fazendo? É aquele tipo de pessoa que conquistou o dinheiro dela e agora ela dá cursos pra que você tente conquistar o seu dinheiro e ainda pega o teu dinheiro! Porque pra ela falar o que ela sabe, ela não quer compartilhar de graça! Ela quer vender o que ela aprendeu! Se ela tá errada, não sei! Mas isso acontece direto! Eu vi até um tweet do Felipe Neto falando isso! Que o povo que conquista dinheiro, pega, dá curso e ainda pega o teu dinheiro que você nem começar, começou ainda! Agora me explica você que ganha 900 reais suado todo mês! Dá pra você ganhar um milhão de reais e 42 mil igual Betina em 3 anos, gente! Em 3 anos! Eu vim aqui ver o Instagram da Betina! Betina já tem sobrenome de rica! Primeiro que Betina já é o nome de madame de novela! Dona Betina! Betina Rodolfi! Betina Rodolfi! Não é Oliveira! Não é Silva! Não é Santos! Não é Souza! Não é Lima! É Rodolfi! Sabe quando você usa aquele meme Força Guerreira? Nessas horas pra Betina! E gente, assim, eu não duvido que uma pessoa que começa do zero consiga ter um milhão de reais um dia! Eu não duvido! A gente sabe da história aí de Silvio Santos, que vendia a caneta, era Camilô! E hoje, olha o patrimônio de Silvio Santos! Só que Betina vende isso como se fosse muito fácil! É simplesmente, tenha mil reais e invista em ações que você vai ficar milionária como eu fiquei! Sendo que Betina teve ajuda financeira de quem? E do pai! Porque a Betina tem 22 anos! Mas se você não entrar no Instagram de Betina, você vai ver que Betina fazia viagens para o exterior! E veio com esse papo de que o pai dela deu só mil e quinhentos reais pra ela! Betina! Você não engana a gente, Betina! É muito importante que a gente fale, sim, sobre educação financeira! Que a gente fale pras pessoas pobres, né? Que, apesar de ser difícil, que a gente pode tentar conseguir vencer na vida! Pra aquela pessoa é muito difícil, gente! A corrida é muito maior! Mas a gente precisa, sim, trabalhar educação financeira no Brasil! Só que, vamos trazer isso pra nossa realidade! Tem gente que precisa chegar em casa com 900 reais, vivo e alimentar os filhos! Então, Betina vende essa imagem de que é fácil! É fácil pra ela! Que tem 22 anos! E não tem responsabilidade nenhuma! Se quer, deve pagar uma conta de luz! Agora, fala pra aquele pai de família que acorda 5 horas da manhã, pega o trem, o ônibus lotado e volta pra casa no fim da tarde! Com 900 reais no bolso, que trabalha aí carregando saco de cemento, que trabalha em obra! Fala pra esse pai de família como que ele vai pegar o dinheiro dele e investir em ações assim tão simples em 3 anos ganhar mais de 1 milhão de reais! Meu papel hoje é sempre motivar, principalmente as jovens! No meu Instagram, outro dia eu postei lá, falando que eu fiz algumas compras na Forever 21, que é uma loja tipo C.A. e Renner, mas que eu tenho no mundo inteiro! E eu postei falando, gente, olha, eu comprei aqui uma calça que eu mostrei pra vocês e vocês falaram pra eu levar! Calça custou mais ou menos uns 100 reais! E teve gente que achou caro, muito caro, a calça de 100 reais! Eu postei no meu Instagram e eu vi que teve muita gente que ficou assustada por eu ter comprado uma calça de 100 reais que pra mim era um valor bacana, era um valor de C.A. e Renner! E aí eu vi dois problemas, o primeiro eu vi de que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar uma calça de 100 reais e o outro problema que eu vi é que as pessoas acham um absurdo comprar uma calça por 100 reais! Mas isso é muito relativo, pra mim 100 reais não era um dinheiro caro pra calça que eu achei bonita, mas pra muita gente é! Eu tô aqui e eu guardo o máximo que eu posso, se eu posso guardar 10 reais eu guardo, sabe? O máximo que eu posso eu guardo, se eu tenho 10 reais eu vou guardar 10 reais! O que eu digo pra vocês é, nós precisamos aprender e absorver o máximo de informações sobre a educação financeira que nós pudermos, Mas não se iluda, porque a vida da Bettina não é igual a sua E não se sinta mal toda vez que você vê que uma pessoa tem a mesma idade que a sua e que ela tá lá na frente Primeiro avalie pra saber as oportunidades que você teve, se você teve acesso a chegar no mesmo lugar que aquela pessoa chegou Agora se você olhar, analisar e ver que não, não se sinta mal, tá? Porque cada um tem uma vida e cada um tem uma história A história de Bettina não é a mesma que a minha, não é a mesma que a sua Ela é uma privilegiada, então não se sinta mal por não ser como Bettina Gente, eu esqueci de mencionar aqui uma parte, agora que eu tava editando o vídeo e ouvi É pra falar pra vocês que nós podemos sim, tá? Eu acho que é importante que a gente sempre converse com as pessoas e motive as pessoas a conquistarem aquilo que elas querem Mesmo que pra elas pareça impossível Só que a gente tem que tomar cuidado em como motivamos essas pessoas Falar como a Bettina falou, de que você precisa iniciar com 1.500 reais e investir em ações É fora da realidade A gente precisa motivar sim um jovem de 16 anos Que ele deve estudar, de que ele deve trabalhar, que ele pode conquistar o que ele quiser Mas é necessário dizer os caminhos e os obstáculos que essa pessoa vai enfrentar E que eu acho que não é justo Infelizmente no Brasil a gente passa por essa desigualdade Mas a gente precisa sim, gente É muito difícil, mas a gente não pode parar Eu não acho justo uma pessoa que precisa acordar 5 horas da manhã Que ela precisa voltar pra casa, alimentar os filhos, depois se matar, depois chegar pra universidade Cheguei em casa morto Não acho justo Mas a gente não pode parar Não é fácil, mas nós não vamos parar As pessoas sempre vivem dizendo Ah, não, nós não podemos falar sobre esse assunto Porque tem meritocracia Existe a meritocracia, a gente tem que reconhecer isso Existe Mas nós não podemos parar, gente Não pare Não abandone os seus sonhos Continue sonhando Por mais difícil que ele seja Mas sempre tenha o pé no chão E entenda a realidade Que a minha realidade não é a mesma que a sua Que a sua realidade não é a mesma do seu vizinho Tá bom? Agora deixa eu voltar pro vídeo Eu tenho 22 anos e não tenho nem metade do que Bettina tem De patrimônio Não tenho metade do que Bettina tem E eu tô tranquila Porque eu sei que na vida a Bettina teve muito mais privilégio do que eu E só pra finalizar Gostaria muito de deixar uma mensagem também pra muitas jovens Não se acomode, tá? No país nós estamos passando por essa crise gigantesca de emprego Mas não tenha vergonha de trabalhar também Tá? Se tiver que trabalhar como auxiliar de serviços gerais Trabalhe Se tiver que limpar um chão Trabalhe Limpar uma cozinha Trabalho é trabalho Trabalho é algo honesto Vergonha, como o pessoal sempre diz É você matar e roubar Não tenha vergonha Sabe? Ai, não tem emprego Vou trabalhar vendendo doce Na faculdade Vou trabalhar vendendo água no sinal Não tenha vergonha É trabalho é trabalho, gente Assim, o trabalho que as pessoas têm do sonho É aquele de ganhar 10 moedas por mês E você ficar em casa sábado e domingo Viajar quando quiser A gente tem que voltar pra nossa realidade Tá? Principalmente você que é pobre Volta pra sua realidade Vamos trabalhar Não tenha vergonha Porque trabalho é honesto Vergonha é você matar e roubar Tô aqui no meu celular E tem um trecho Sobre Atlanta Que o rapaz fala assim, ó Olha, eu sou pobre, Darius Está certo? E gente pobre não tem tempo pra fazer investimentos Porque gente pobre está muito ocupada Tentando não ser pobre Eu preciso comer hoje Não em setembro Beijo E até o próximo vídeo Tchau!